O bicho é ex-equipe. Será que ele vem pra mais um? Autorizado. Pé canhoto. Gabriel se concentra. João Paulo, saltitante do outro lado. Quero ver o Gabriel bater na trave! João Paulo, saltitante do outro lado. Quero ver o Gabriel bater na trave! O João Paulo tentou desconcentrar o Gabriel. Ela pegou no pé da trave. Pra sorte do Santos, não foi na direção do gol. Saiu. O João Paulo, saltitante do outro lado.